Alguém difamou você? Ando caluniando você? Faça um B.O. Como é que é? É. Onde eu fiz um B.O.? Padre, que B.O.? Bíblia e oração. Se alguém fizer calúnia contra você, eu estou tudo arrepiado. Faça o maior B.O. Bíblia e oração. Esse é o melhor boletim de ocorrência. E onde é que é a delegacia? Capela.